Pô mano, vim mó cedo vender água no buzão, até agora eu não fiz nem do almoço Vou dar o que pra minhas filha, meus ossos? Cê é louco Ó, é a Raquel E aí, Yane, como é que cê tá minha parceira? Só de boa? Ah, nega, tô aqui no corre mais, parece que vem à toa Calma, minha aliada, dias melhores virão Deus tá vendo o seu corre, vamos encontrar uma solução Sigo me esforçando atrás de melhora, mas tá difícil manter a alegria Não vou vender droga e se eu for preso eu vou falar o que? Pra minhas filhas sou periferia e sonho com conquista sem lá Um acaso, emprego tranquilo, poder descansar sem a mente pesar E acordar sem orgulho ferido, não bato na lona, tá foda essa luta Corpo calejado e mente blindada sem parar por nada Prossigo com garra certa que Deus guarda e Ele nunca falha Carrego comigo papel e caneta sempre que eu lembro de cada porrada Que a vida me dava abaixo a cabeça só pra escrever Depois sai inspirada, limpando a cara Porque esse choro acaba aqui e acaba agora Abri a cela do passado ruim, tenho a liberdade de fazer história Hoje livre, livre pra sonhar Livre, livre pra viver Tudo que um dia eu sonhei e não realizei Quem disse que não era capaz, hoje sei bem quem eu sou, quem me tornei Sabe parceira, entenda sua luta, tá nada fácil pra mim também Não corre a milhão fazendo o que eu posso, sem tirar nada de ninguém Pensamentos amargo, lançando em minha mente besteira Vontade de viver melhor na vida, vou levando rasteira Caio, levanto e sacudo a poeira, memórias me lança ao passado De onde eu vim, de quem me tornei, as forças nem sei de onde eu tirei Hoje sou mãe de três filhos, não me importa quem são os pais Na guerra só eu batalhei, não desisti nem olhei pra trás Na defesa com unhas e dentes, já tentaram me sabotar Dizendo que eu não era capaz, abandona e deixa a vida levar Sempre tanto melhor de mim, cheia de falhas, não tema batalha Mantendo a calma, jogando a toalha, na falsidade, nas portas erradas Como Davi, enfrenta os gigantes, não abaixa a cabeça Vem guerra constante, nós nunca morreu, no ringue venceu No topo só Deus, o sangue escorreu Me viu defensiva cavando, minha vala cuspiu na minha cara, palavras que mata Se minha trajetória não te abalava, na minha vitória você desembaça Chamava de parça, me sabotando, o capetã rindo e eu observando Me atirou pedra, quebrou minhas pernas e só motivou, eu saí voando Mas confesso que meu progresso devo aos pisão que pagou de rival Essa sua cara não me assusta, as mina é braba e tem potencial Me olha dos pés na cabeça, atirando minha brisa, my niggas Cê louco, parceiro, se liga, sem essa de hipocrisia Hoje lavo minhas feridas, lanço pra fora toda dor A rua me ensinou que pra ser gladiadora Tem que ser, tem que ter, ter coragem pra vencer Rompê cada barreira e impor seu proceder Tem que ser, tem que ter, ter coragem pra vencer Rompê cada barreira e impor seu proceder Rompê cada barreira e impor seu proceder Rompê cada barreira e impor seu proceder O que é isso?